E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Amém